Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? É exatamente isso. Estou shortando o Bitcoin. E vou mostrar aqui pra vocês o porquê que eu abri esta operação de short, tá? Então, esse lance de, ah, não se shorta Bitcoin, isto é tudo balela. Desde que você saiba o que você está fazendo e opere a favor das corretoras e baleias. A gente vai ver aqui porquê que eu abri esta operação que está me dando 50 dólares de lucro alavancado X10, tá? Short em Bitcoin alavancado em 10 vezes. A gente vai ver porquê que eu abri esta operação aqui, beleza? Você tem que saber o que você está fazendo. Então, vamos abrir aqui o TRDR, tá? Pra gente ver aqui o que a gente tem aqui no gráfico do Bitcoin, tá? E o que a gente pode esperar, beleza? Bom, a gente tem aqui o long short agora em 1.86. Ontem a gente estava com o long short em 1.3, 1.4, né? Algo do tipo, né? Estava bem, já estava subindo bem, né? E agora 1.86, que é algo muito elevado para o Bitcoin, tá? Então, enquanto a gente não tiver liquidações significativas, aqui a gente já teve 12 milhões de liquidações, tá? 12 milhões e 377 mil dólares liquidados. Ainda é um volume baixo para a quantidade de contratos futuros que estão sendo abertos a cada dia que passa, a cada hora que passa. O Bitcoin dá uma quedinha, a galera abre mais contratos futuros, tá? Então, isso não é um bom sinal. A gente pode ter quedas mais expressivas, inclusive, abaixo de 36 mil dólares. E eu vou fazer um vídeo para vocês ali por volta das 4 horas da tarde explicando porquê que a gente pode ir entre 28 e 30 mil dólares, tá? Então, esse aqui é para falar porquê que eu abri o short no Bitcoin, beleza? Veja bem, contratos futuros sendo abertos, open interest subindo, tá? Contratos futuros sendo abertos. A gente tem aqui agora um vácuo aqui, ó, nesta região aqui. Desde que a gente perdeu essa região aqui, ó, de 42 mil dólares, 41 mil e 800, algo do tipo. A gente tem um vácuo aqui, a gente tem um buraco aqui. Próximo suporte que a gente pode ter é aqui em 39 mil e 300 dólares, tá? Então, é uma realidade, tá? Eu estou afirmando aqui para vocês que o preço do Bitcoin vai cair aqui nesses patamares entre 39 mil dólares aos 37 mil dólares, 38 mil dólares. Isto já é uma realidade para mim, tendo em vista o long short ratio e o índice de contratos futuros sendo abertos e também com essas poucas liquidações que a gente teve aqui, 12 milhões de dólares, tá? A gente precisa de liquidações aqui nesses patamares aqui, ó, de 50 milhões de dólares, mais 30 milhões, aqui algo em torno de 200 milhões, 300 milhões de dólares para a gente acreditar num possível fundo naquela região. Então, sigo forte aí no nosso short aí no Bitcoin e meu alvo agora está aqui na casa dos 39 mil dólares para baixo, beleza? Ah, Samuka, mas eu acho que o Bitcoin vai subir. Olha, você pode achar o que você quiser, tá? A gente está operando aqui a favor, né, dos indicadores que apontam para a gente queda e nesse momento mostra para mim que o nível de alavancagem está voltando para o mercado, tá? Eu não me baseio tão somente pelo Crypto Feet and Grid, né, que é um indicador aqui que mostra para a gente o nível de ganância, tá? A gente está em medo nesse momento e a gente pode ter mais um pânico generalizado. Isso seria totalmente normal aí para tirar a galera aí do mercado de criptomoedas, beleza? Bom, a gente perdeu também uma LTA, tá? Que tinha que segurar, beleza? Então a gente segurou temporariamente. Agora a gente rompeu essa linha de tendência para baixo. Essa vela aqui fecha uma hora da tarde. E a gente fechando aqui abaixo dessa região aqui de, para ser mais exato aqui, 40.800 dólares, os 39.000 aos 37.000 dólares já é uma realidade, tá? Até aqui essa caixa aqui a gente tem um suporte aqui na casa de 36.500 dólares. Então isso aqui para mim já é uma realidade. O que vai ditar para mim se a gente de fato vai achar um fundo ali naquela região é o quê? O índice de alavancagem diminuindo. Ou seja, uma queda aqui no long short, tá? As pessoas fechando os contratos, as pessoas tomando stop, as pessoas sendo liquidadas, né? Fechando prejuízo. E ou, né? As pessoas simplesmente abrindo shorts. Acreditando o quê? Em mais queda aqui no Bitcoin, tá? Então enquanto as pessoas estiverem acreditando em long, Isso está bem claro aqui para a gente com essa ignição aqui no long short rate, a gente tem a propensão em cair mais, tá? Então eu não aconselharia ninguém a entrar em long agora nesse momento. Eu esperaria liquidações acima de 200 milhões de dólares, beleza? Quando tiver este nível de liquidação, a gente pensa em talvez se expor de uma maneira apostadora para cima, tá? Aqui a gente está se baseando no que as baleias e corretoras estão fazendo no momento. E a gente tem ordens de compra até aqui, ó. Até os 35.400 dólares, tá? As baleias estão acumulando por aqui. Então, muito cuidado em abrir longs, tá? Até porque a gente perdeu uma linha de tendência de alta. E a probabilidade é fazer um padrão de continuação de baixo aqui para a gente buscar os patamares mais embaixo. No gráfico de uma hora, a gente já rompeu. Estamos confirmando o rompimento. No gráfico de 30 minutos, também rompemos. No de 15 minutos, também rompemos. É necessário, talvez, a gente fazer um pullback aqui nos 41.300 dólares. Se voltar aqui, pode dar uma oportunidade de short, tá? 41.300 dólares, tá? Para vocês operarem a favor das baleias, das instituições, das corretoras que estão jogando o mercado para baixo para liquidar essa galera, beleza? Nos últimos 15 minutos, 6 milhões em liquidações. Que é algo expressivo para 15 minutos. Nas últimas 4 horas, 12.748.000 dólares, que é ainda muito baixo, tá? Para um patamar de alavancagem que a gente está alcançando nesse momento, eu ficaria de olho acima, com certeza, acima de 100 milhões de dólares por unidade, beleza? E a gente pode ver o Bitcoin voltando nos 30 mil dólares, tá? Isso já pode ser uma realidade se esse long short aqui continuar subindo mais um pouco. E no vídeo de 4 horas, eu vou explicar para vocês o porquê que eu já estou de olho em possíveis fundos nos 30 ou 28 mil dólares, beleza? Claro, a gente tem aqui um patamar de cada vez. E agora, no meu caso aqui, né? E no caso de quem está acreditando nessa queda também, a gente tem suportes aqui somente entre 39 e 36 mil dólares, beleza? Então, esse é o próximo passo para a gente focar nesses fundos aqui. E conforme for se desenvolvendo ali o long short, o open interest, as liquidações, o funding rate também positivo, falando para a gente que o preço pode cair. Isso eu explico também no curso que eu estou desenvolvendo. Já está pronto. Estou colocando os vídeos na plataforma. E hoje de noite na live, eu mostro para vocês, tá? Que falo exatamente explicando todos esses indicadores aqui de maneira super detalhada para você usar e agregar ao seu conhecimento e apostar, né? Ou você fazer as suas operações de acordo com o que as corretoras, baleias e instituições estão fazendo, beleza? Então, para dar aqui um breve sumário aqui para vocês, né? A gente tem alguns conteúdos que eu quero compartilhar com vocês aqui para vocês já ficarem cientes do que está vindo por aí, tá? Esses aqui são os conteúdos que já estão disponíveis e já estão na plataforma. Que é, configurando os indicadores no TRDR, tá? Vou ensinar vocês a adicionar esses aqui que eu uso e a configurar do jeito que está aqui no meu, beleza? Entendendo a funcionalidade do long short ratio, como utilizar o LCR, funding rate, liquidações e open interest, tá? São esses indicadores aqui de baixo. De quando devemos operar comprado ou vendido. Confluências para operações de long e de short. Considerações finais aqui eu falo sobre todos os indicadores. Falando para vocês um pouco também de confluências. E como que a gente abre as operações medindo o nível que está aqui os indicadores. As operações com entradas baseadas em análise de sentimento. Tem uma entrada que eu fiz quando estava gravando o vídeo aqui, usando a análise de sentimento, tá? Deu 7% de gain. Deu até mais do que isso. Mas eu saí com 7% de gain. Lucrando com entradas baseadas no long short. Esse aqui é o vídeo desta categoria aqui. Vão ter alguns vídeos baseados nessas entradas aqui na análise de sentimento. E mais algumas atualizações. Tem mais alguma coisa que a gente vai falar. A gente fala de VPVR. A gente fala de zona de acumulação. Zona de distribuição. Ponto de suporte. Ponto de resistência. A gente fala tudo isso aqui. Lembrando, isso aqui não é um curso completo. A gente tem o nosso curso Dominando o Mercado Futuros. Está aqui na descrição do vídeo. Esse curso com 50% de desconto. Cupom DINOS50, tá? E esse aqui é um compilado de análise de sentimento. Propriamente para você que já tem conhecimento técnico. Você já tem conhecimento gráfico. Ou você que não tem e quer operar apenas com isso. Você consegue, desde que você saiba, traçar uma linha de tendência de alta. Uma linha de tendência de baixa. Um suporte e uma resistência. E traçar Fibonacci. Se você souber isso, o básico de operações. Você vai conseguir fazer as operações mais assertivas. Usando esses indicadores aqui. Beleza? Então, às 4 horas tem mais atualização. Sobre por que eu acredito que o Bitcoin pode ir nos 30 mil dólares a 28 mil dólares. Beleza? E mais tarde tem a nossa live às 21h30, 21h15. Onde eu vou mostrar para vocês e mandar o link. O link eu acho que não vai ficar pronto hoje. Deve ficar pronto daqui a dois dias. Mas eu vou falar mais sobre este compilado de análise de sentimento. Valeu? É isso aí, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.